Sai, sai, sai! Não é dizer que eu seja um rapaz mimado Nem tão pouco consagrado como um galã de novela Mas mulher feia que saia de minha frente Desapareça urgente, não perdoe a passarela Sai, sai, sai! Mulher feia do caminho Não queremos fazer média Queremos é outro ninho Sai, sai, sai! Mulher feia do caminho Não queremos fazer média Queremos é outro ninho A mulher feia quando quer ficar bonita Cê pinta e sai de chita Quando quer fazer família E eu que não vou nessa E não quero confusão Mas tem muitos bonitão Caindo na amadilha Sai, sai, sai! Mulher feia do caminho Não queremos fazer média Queremos é outro ninho Sai, sai, sai! Mulher feia do caminho Não queremos fazer média Queremos é outro ninho Se essas mulheres Se essas mulheres estiverem escutando E vão nos desculpando Pois não vamos fazer fita Que nos perdoe Se vocês for ofendida Mas a vida é mais vida Pra querar mulher bonita Sai, sai, sai! Mulher feia do caminho Não queremos fazer média Queremos é outro ninho Sai, sai, sai! Mulher feia do caminho Não queremos fazer média Queremos é outro ninho Sai, sai, sai! Não queremos fazer média Queremos é outro ninho Sai, sai, sai! Mulher feia do caminho Não queremos fazer média Queremos ser outro ninho Sai, 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 mulher feia do caminho Nós queremos fazer merda